Olá, meu nome é Elaine Cristina e eu sou do canal Efeito Numerológico e hoje tô aqui mais uma vez trazendo um vídeo de arquétipo para vocês. Hoje eu vou falar do arquétipo do unicórnio. Se você quiser saber como que esse arquétipo pode ajudar você, fica com a gente até o final do vídeo. Mas antes, né, como sempre, vou pedir a gentileza para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha uma pessoa especial que você sabe que gosta e de repente tá precisando de um arquétipo como esse, né? Bom, sem mais delongas, vamos lá, né? Pra você que tá caindo de paraquedas e não sabe o que é arquétipo, eu vou deixar aqui no card o link, vou deixar na descrição também, o link do vídeo que fala, é os piores objetos pra se ter em casa, tem parte 1, parte 2 e lá no parte 1 eu explico por que que é o arquétipo, por que que ele funciona, quem fala sobre isso, né? De onde surgiu esse assunto e por que que ele funciona, tá? E pra quem já tá, já tá acostumado a usar arquétipo, já sabe que todo arquétipo tem um lado luz e um lado sombra e a gente sempre começa falando do lado luz, né? O arquétipo do unicórnio, eu vou deixar a imagem aqui pra vocês verem, né? A primeira característica positiva é que ele aumenta a nossa frequência, é um arquétipo de uma alta frequência energética, de alegria, de calma, de tranquilidade, né? Então quando você se conecta com a energia do unicórnio, você também vai elevar a sua frequência. É o arquétipo do amor incondicional, quando você, se você também usa e você consegue se conectar com o arquétipo, você vai espalhar amor, vai sair, é... Ah, é amor no sentido universal, amor fraterno, você vai ter compaixão pelas pessoas, você vai olhar pras pessoas de um modo geral com olhos de amor, com sentimento elevado também, tá? É um arquétipo de magia, faz você... Ah, tem o encantamento, né? É um arquétipo de encantamento, ele também aumenta a nossa autoestima, deixa a autoestima elevada, de elevação espiritual, você se conectando com essa frequência, você pode ter acesso aos seus mentores, aos seres de luz, conecta você mais ainda com o mundo espiritual. Ele é um arquétipo de sensualidade, é um arquétipo feminino de sensualidade, então para as mulheres, né? Que o homem também pode usar, mas para as mulheres ele aumenta a nossa feminilidade, deixa a gente mais feminina, mais sensual, você vai despertar olhares por aí, por causa do seu jeito ali, mais sensual de ser, né? A imaginação, imaginação, criatividade, coloca no mundo de fantasia, né? Também são outras características positivas do unicórnio, sorte, tem muitas pessoas que relatam que ganham presentes, ganham em jogos, depois que passam a utilizar esse arquétipo, né? E é um arquétipo de cura, eu lembro que quando eu fiz, acho que é um ano atrás, um ano e pouco, eu fiz o vídeo da cobra, eu mesma não tinha conhecimento, assim, de outros arquétipos, claro, o arquétipo da cobra é um excelente arquétipo de saúde, mas o unicórnio também, gente, até eu falar, se alguém souber de um outro arquétipo aqui de saúde, comenta, tem unicórnio, tem outros arquétipos, mas agora é os meus dois preferidos aqui, pra saúde, cobra e unicórnio, mas o unicórnio, por quê, né? Que ele é um bom arquétipo de saúde, porque ele vai alinhar os nossos chakras, né? E pode promover a cura, né? Tanto pode te deixar fortalecido pra você evitar doenças, e claro, se você tá doente, não sem antes fazer todos os seus tratamentos, vá ao médico, claro, né? Isso é fundamental, faça tudo que o médico mandar, mas você pode também ativar o unicórnio como uma ferramenta de apoio, pra te ajudar a se curar, ele alinha os seus chakras, eu mesma tive uma experiência muito boa em termos de saúde com o arquétipo do unicórnio, eu vou contar no próximo vídeo, vai ser a minha experiência, eu falo sobre isso, mas pra mim, tá aprovado, em termos de saúde também, é um arquétipo muito bom, tá? Bom, mas, porém, todavia, né? Até aquele trechinho lá da música da Rita Lee, que eu gosto das preposições, apesar, contudo, todavia, mas, porém, o arquétipo tem o lado sombra, e sim, né? Vamos falar do lado sombra do arquétipo. Bom, o unicórnio, ele tem aquele chifrezinho lá, no meio da testa, apontando pra cima, né? E pra algumas, tem pessoas que já vão, já visualizam assim, que lembra um símbolo fálico. Ai, tem coisas que eu não posso falar aqui, que se eu falar, o YouTube vai cortar o vídeo, né? Mas aí, símbolo fálico, você que não sabe, vai lá e pesquisa, dá um Google, vai lá, né? Pra você saber. Então, se as crianças utilizarem esse arquétipo, pode despertar nelas a sexualidade precoce, né? E tem muita criança que usa, né? Ai, caderninho de unicórnio, desenhinho de unicórnio, camiseta de unicórnio nas crianças. Então, assim, não seria muito... Enquanto que pro adulto, pra mulher, é muito bom pra sensualidade, pra sexualidade dela, pra feminilidade, pra criança, já pode despertar esse lado aí da sexualizar a criança, a sexualidade precoce. Então, se você tem crianças pequenas, né? Então, seria interessante aí você pensar duas vezes, você vai deixar, principalmente as meninas que gostam, né? Do unicórnio. Se você vai deixar sua filha usar ou não. O unicórnio. E ele é um cavalo, não deixa... Tá, ele é um cavalo único, né? Até o nome unicórnio. Mas não deixa de ser um cavalo. E o cavalo da coice? Se o cavalo se irrita, se o cavalo pega a birra, pega a raiva de uma situação, né? Então, vai... A pessoa pode, sob a regência, se ela já tem esse lado ativado, se ela é super sincera, ai, fala tudo que... Não tem filtro pra falar as coisas. Então, pode deixar uma pessoa dando coice em todo mundo, irritado, sabe? Assim, dando patada nas pessoas. Então, pra quem já tem esse lado sombra florado, é bom evitar, né? E o unicórnio, ele é um arquétipo de fantasia, do mundo da fantasia, da magia, do encantamento. Ativa a imaginação das pessoas. Então, se a pessoa, ela não é muito prática, que ela não tem os pés no chão, pode fazer com que ela perca o senso de realidade. Que ela fique mais no mundo espiritual, mais envolvida com essas questões, do que com as questões práticas da vida dela, né? Então, tem que tomar cuidado também que o lado sombra pode deixar a pessoa meio avoadona. Só muito no lado de lá, no mundo espiritual, e pouco prática. Pouco aterrada no chão, pras questões do dia a dia, pras questões terrenas que ela tem que lidar aqui, ok? Mas, gente, é um arquétipo bom, é bom pra saúde, é bom pra questões de espiritualidade, né? Traz todo esse lado luz aqui que eu falei pra vocês, né? E pro vídeo não ficar muito comprido, eu percebo que as pessoas gostam de vídeos mais curtos, né? No próximo vídeo, eu vou falar da minha experiência com o unicórnio. Eu já usei ele algumas vezes, as outras vezes também, mas a primeira eu tive uma experiência incrível com o unicórnio, tá? Se você gostou, né? Dá seu like, compartilha, né? Clica no sininho pra você sempre ser avisado quando eu publicar mais vídeos aqui, né? Você sempre vai saber, tá? Pra você estar por dentro de todos esses assuntos, de arquétipo, de numerologia e de outras questões espirituais também. Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá!